Uma música chamada God Help de Outcasts provavelmente não fazem a mínima ideia do que é, pois não? Pois é, mas ganhou um Oscar e foi considerada a melhor adaptação de sempre de filmes da Disney do Corcunda de Notre Dame, longe do mundo, perto de ti. Eu não sei se vais ouvir-me, se estás aí ou não Eu não sei se compreendes esta oração Se eu pra ti fosse uma estranha, de coração perdido É ao ver-te que eu pergunto, se já foste como eu Longe do mundo, perto de ti Peço conforto de quem eu fugi Perdida, esquecida, eu oro aqui Longe do mundo, mas perto de ti Começo conforto e nada mais Na voz dos que sofrem, padecem sinais Venham de longe e chegam por fim Quem vai ouvindo, quem sofre assim Eu não sei se faz lembrar-te de um coração tão só Coração tão vagabundo Que pede, chora todos os dias Longe do mundo, longe do mundo, mas perto de ti Peço conforto e nada mais Peço conforto de quem eu fugi Longe do mundo, longe do mundo, mas perto de ti Longe do mundo, longe do mundo, mas perto de ti